Fala galera sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e voltando aí com como prometido vamos fazer um teste aqui tá é dessa vez eu vou estar trazendo teste aqui na loja da origem é como eu falei no vídeo lá tá vai aparecer pra gente sempre essas versões que é o indicando uma nova versão é ignorem feche e continue usando aí beleza bom seguinte é eu vou trazer um teste rápido que só pra mostrar pra vocês alguns jogos que eu testei tá é um jogo que o pessoal gosta muito eu já fiz uns três quatro vídeos sobre ele e a galera gosta pra caramba que está o The Sims 4 tá bom é vou só abrir o jogo aqui pra vocês verem como é que tá funcionando tá tem um macetezinho aqui e na própria a página da loja aqui do Lutris aqui tá se vocês virem aqui ele tem aqui medalha de ouro tá tá funcionando bacana com alguns problemas pode dar alguns problemas claro não vai funcionar sempre sim e tá dando a dica aqui que o game ok é ele vai ele vai ter problemas pra rodar se tiver origem em game ativado tá origem em game é como se fosse Steam Overlay tá vocês vêm aqui pra desativar ele vem aqui em configurações tá propriedade do jogo aqui ó vai tá marcado vocês vêm desmarcam tá manda salvar e boa só testar eu vou dar um play aqui rapidinho pra vocês verem como é que tá funcionando é eu não tenho o jogo original tá esse aqui é o demo é pra vocês verem mas eu tô utilizando a versão oficial aqui que tem no cliente da Steam roda perfeitamente essa versão aqui é somente mesmo pra poder tá criando um sim aí dá pra gente somente criar um sim e brincar com ele aqui pra ver as probabilidades que tem aqui o game tá o intuito aqui não é mostrar nenhum boneco ele tá criando nada não tá fazendo nada demais olha já criou uma gordinha pra ninguém nada contra os gordinhos tá é olá vamos dar uma emagrecida nela aqui como é que faz aqui eu nem sei mais como é que faz aqui eu nem sei mais como é que faz aqui então eu vou colocar um óculos e como mudar as roupas aqui eu não sei jogar isso não nunca eu não faço nem deu fiz alguns vídeos aí de atrevido que eu sou tá fazendo graça mais fininha na girada que diminui os peitões dela dá pra brincar um pouquinho beleza ou então o jogo tá rodando bacana vocês podem colocar na configuração máxima que se quiser não não vai fazer diferença jogo super leve tá é já vou finalizar aqui fechando o jogo e boa agora eu vou estar fazendo um teste aqui no outro game aqui tá deixa eu mostrar pra vocês aqui é um jogo também o medalhona pacific assalti tá eu tive que fazer alguns tuíquezinhos aqui nele aqui pra rodar ele não ele reconhece uma resolução máxima 1280 por 720 tá ou por 1024 um negócio assim aí o que que eu fiz aqui você vem aqui foi uma dica que eu peguei na internet tá vocês vão vim depois que iniciar o game uma vez vem dentro de documentos aqui ele vai criar um save aqui ó medalhona medalhona pacific assalti dentro desse arquivo aqui ó é só vim aqui no finalzinho e tá vendo nessa parte aqui vocês vão setar a resolução do monitor de vocês tá eu coloquei 1980 por 1920 por 1080 que a resolução do meu monitor feito isso é só partir pro jogo eu também cheguei a fazer isso aqui ó não é nada demais tá foi a critério de vocês aqui em opção de inicialização tá vendo é eu coloquei aqui pacific assalti tá vendo você tem como colocar configuration ou então está vendo sempre aparece esse hud aqui tem um ódio disso se não toda hora ele vai ter ficar perguntando se você quer mudar a resolução fazendo só que não sei o que não sei o que bom vamos para o teste vou botar o jogo para rodar aqui bom pessoas vamos fazer um teste aqui agora aqui no jogo tá tô iniciando vamos ver o que vai dar nisso aqui ó ah eu não sei o que eu tenho que fazer acho que tem que derrubar os aviões aqui ó acho que os pretinhos ali são os nossos eu não sei como é que puxa a mira mais perto é muito avião é muito avião é muito avião uma bagunça danada e não dá para ter uma ideia de onde que eu tenho que atirar aqui ó é muito avião é muito avião é uma bagunça danada é é não dá para ter uma ideia de onde eu tenho que atirar aqui ó o que é oi 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 e aí oi 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 é oi oi oi! Eu tô tomando em cima de mim aqui, caralho Eu tô com aquela linha Não sei o que eu tenho que fazer aqui não É automático, eu não consigo guiar Onde que eu tenho que acertar? Não sei, caralho Eita porra, aqui no meio dos barcos Eu vou cair que os barcos não dá a parada Puta merda Ih, tá doido, viu? Matando um pouco Ah, porra É difícil pra cacete, né Não sei o que eu tenho aqui Acabou com a base aqui Andou no barco também ou não? Eu sou péssimo de tiro também, não tô matando ninguém, caralho Bom galera, então eu vou encerrar por aqui Tá, isso aí pra vocês verem que o game tá rodando bacaninha Beleza? Eu ainda acho que eu vou trazer um teste Eu tô baixando aqui pra teste o Battlefield 3 Eu devo trazer um teste com eles aí Vamos ver com ele, vamos ver como é que vai ser o desempenho do jogo aí Tá, deixa eu dar um quit aqui Eu vou encerrando por aqui, tá? Esse teste aqui com esse jogo Eu devo trazer mais um pra vocês aí Vamos ver como é que vai proceder, beleza? Um abraço, fiquem com Deus Até, tchau, tchau Tchau, tchau